E agora a gente vai falar do concurso de novos autores, promovido pelo Sistema O Dia de Comunicação em parceria com a Fundação Quixote e que já dura 14 edições. E para comentar com a gente os resultados que foram divulgados ontem, viu, ontem à noite, a gente chama aqui diretora de jornalismo do jornal O Dia, Adriana Magalhães. Olá, Adriana, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, Mayara. Ontem a gente teve essa noite de premiação para esses jovens escritores aqui do Estado. Como foi discutida esse ano a temática do Jaiá, das festas juninas? Como é que é feita essa escolha do tema? Como é que vocês avaliam esses temas que vão ser trabalhados pelos estudantes? Essa escolha geralmente é feita nas nossas reuniões de pauta, tanto com a presença do departamento comercial, do departamento de marketing e da redação. Esse ano nós escolhemos a temática das festas juninas para marcar também a realização do primeiro festival Dia Junino, que encerrou ontem, né, a premiação dos jovens escritores realizada ontem dentro da programação do festival Dia Junino. Então a gente quis trabalhar toda essa magia, toda essa beleza, todas as cores, os cheiros e os sabores das festas juninas, né. Os alunos tiveram que discorrer sobre temáticas relacionadas às danças, à gastronomia e a essa manifestação cultural de modo geral. Porque tinha esse tema central do Jaiá, mas ele foi subdividido, né, em algumas categorias. Em cada categoria, né, a gente tem cinco categorias para alunos e uma para professor. Cada categoria de aluno, desde as crianças menores que fizeram desenhos até os alunos do ensino médio, eles discorreram sobre uma temática específica para a sua idade, né. É um concurso voltado para estudantes de que séries, Adriana? Do ensino fundamental menor até o ensino médio. E aí a gente tem também uma categoria, que é a categoria para o professor orientador, né. Porque muitas vezes, o que a gente observou ao longo das outras edições, é que os professores têm um trabalho imenso de preparar os alunos, de corrigir, de fazer sugestões. E eles não eram premiados. Mas aí, de um certo tempo para cá, acho que de uns três ou quatro anos para cá, a gente vem premiando também os professores. Nessa edição também a gente teve um diferencial, que foi um certificado para as escolas participantes, né. Para que as escolas possam colocar lá nas suas salinhas de troféus também. Porque antes só os alunos vencedores, né, de primeiro a terceiro lugar, é que levavam o seu troféu para casa. Até uma maneira também das próprias escolas incentivarem os alunos a participarem, né, do concurso. É, e é uma forma também das escolas mostrarem para a comunidade, para quem está fora da escola, para os pais, para os futuros alunos, o quão eles são envolvidos com essa questão de concursos, né, e como eles motivam os alunos. É, porque é importante. É um concurso que a gente já tem aí 14 edições do concurso. Isso incentiva, não apenas, hoje a gente está precisando bastante que os alunos leiam, escrevam, né. Que hoje em tempos de rede social, as pessoas se prendem muito a falar pelo telefone celular e acabam esquecendo. É, as leituras, se a gente não tomar cuidado, as leituras elas acabam sendo muito superficiais. E a escrita também, porque quem não lê, não escreve bem, né. É uma forma também da gente formar leitores para os nossos produtos, né. Para o nosso portal, para o nosso jornal e espectadores para a nossa TV e para o rádio. Exatamente. Adriana, e esse pessoal ganhou, além do certificado, ganhou também a premiação, né. É, ganhou, os alunos ganharam bicicletas, tablets e também celulares. E o professor orientador ganhou um computador. Olha aí, uma premiação em tanto. E já temos novidades, alguma coisa expectativa aí para a próxima edição? A gente já está discutindo as novas temáticas, né, para a edição do ano que vem. Mas a gente ainda não pode revelar para que também algumas pessoas não possam se preparar antes das outras, né. É um concurso que dura o quanto tempo, Adriana? A gente dura, a gente... A fase de inscrição até essa divulgação do resultado. Da abertura do edital até o resultado final é em média dois ou três meses, né. A gente faz a divulgação do edital há uns dois meses antes do nosso último dia de entrega de inscrições. De inscrições. A gente teve muitas participações? Muitas participações. Essas participações em crescer? A cada ano a gente tem mais participações. Antigamente a gente dava o resultado no último dia do Salip, mas a quantidade de inscrições tem crescido tanto que a gente já vai passando semanas, né, que o Salip acabou. E agora é que a gente vai conseguir premiar os nossos jovens escritores. Pronto. Foi uma iniciativa aí bacana do Sistema O Dia em Parceria com a Fundação Quixote e que aí tem o objetivo, né, de formar leitores e escritores. Então, é uma iniciativa louvável. Adriana, agradeço a sua participação aqui com a gente no Bom Dia News, tá bom? E fica o convite pra estar aqui com a gente em outras oportunidades. Obrigada. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal o dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia, inclusive toda a premiação do festival, do concurso de novos atores, no Dia News 1ª edição. Então, você já sabe, fica ligadinho. Uma ótima semana e eu te espero aqui amanhã a partir das 8 horas. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho